Crianças perdidos, crianças na rua Crianças sofrendo, crianças morrendo Crianças desfrutam a vida Com esperança de viver Crianças brincando, crianças sorrindo Crianças na rua Procurando pão, pão Chico, mal, tão bem gay Os olhos tão bem gay Chico, mal, tão bem gay Garanja os braços Crianças chorando, acendo-os portados Acendo-os massacrados Ataram os seus braços, ataram desmascaram-os Fecharam lindos os olhos pra não ver Sofrem, sofrem, sofrem Estão assoprando É, o que acontece hoje É, o que acontece Chico, mal, tão bem gay Que gay Sou chico, mal, tão bem gay É, pata, pata Chico, mal, tão bem gay Pareja nos passos É melhor que entendão Só o barriga do horizonte Se não fossem coisa, consequências O espírito do bem-num É aligar o seu lugar E não tem que acreditar Digo, volta o peguei E os olhos de caneguês E chico, volta o peguei Varei os nossos braços E chico, volta o peguei E os olhos de caneguês Digo, volta o peguei Varei os nossos braços Digo, volta o peguei Varei os nossos braços E os olhos de caneguês Salvei Go, go Se é na consequência Salvei Salvei Something going down Salvei Yeah Yeah Serão consequências Salvei Salvei Yeah Something going down E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto